Esse problema eu já ia queimar o fornecedor, que vocês aqui já não indicam, não indicaria. Passou no primeiro teste. Por que eu falo o primeiro teste? Porque aqui a gente tira algumas folhas de teste aqui. O teste mesmo, o bicho pega quando o cliente coloca para rodar. No caso, esse cliente aqui usa transfer laser, né? Então o teste realmente de qualidade aqui, apesar que estragou o original, então a gente vai ter que orientar também o cliente, recomendo você fazer isso, oriente o teu cliente no uso da máquina, tipos de mídia, né? O cuidado com a máquina, porque aqui estragou a película original. Então vamos ver, se essa que a gente colocou aqui aguentar, pode ser que o material genérico que a gente usa é melhor até do que o original, né? E quem quiser saber o fornecedor aí, me peça lá no suporte, lá no WhatsApp que você tem como aluno, pode pedir lá, que eu passo para você, tá? Essa é a primeira coisa que eu ia te passar em relação ao fornecedor. E a última coisa, como você lembra que eu falei no começo da aula, essa máquina aqui está em garantia. Estava em garantia, né? Tem dois meses que o cliente comprou e já trouxe para a gente, perdeu a garantia, porque a HP tira o corpo fora, porque diz que não pode usar máquina para transfer laser, mas tem revendedores vendendo isso aqui para transfer laser. A HP não dá garantia, então independente da questão, né? Você como técnico, como assistência especializada, né? Não tem nada a ver com isso, né? É uma oportunidade de você trabalhar, faz um orçamento para o teu cliente, ainda vai ajudar ele, se você trocar película e rolo pressor. Por exemplo, aqui, esse cliente aqui, a gente está cobrando, deu orçamento um pouco mais de R$500,00, com as duas peças e mão de obra. Se fosse trocar um fusor completo desse aqui, passa de R$1.000,00. Então, a gente tem uma oportunidade de a gente ter lucro, fazendo manutenção, e ainda estou ajudando o cliente, porque um serviço desse aqui, na autorizada, ele ia pagar mais de R$1.000,00. Com a gente, saiu R$500,00 e pouquinho ali, né? Então, saiu menos da metade. É isso aí, mais uma aula para você que precisar, conta com a gente. Até a próxima!